Para você que está querendo conduzir processos criativos dentro do seu negócio, dentro da sua área, dentro da sua empresa, no vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho sobre algumas dicas para você facilitar o ambiente e melhorar esse cenário de criatividade para que as novas ideias surjam, tá? Já vou começar pedindo para vocês um likezinho aqui no vídeo, inscreva-se no canal, a gente está produzindo muito conteúdo bacana para vocês aqui, deixa um joinha para falar para o YouTube, mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você e vamos lá! Solta a vinheta aí, diretor! Bom galera, vamos lá começar a falar sobre criatividade, um assunto tão importante no nosso dia a dia, que a gente vê cada vez mais ganhando importância, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente precisa se reinventar a cada dia, inventar novas formas de trabalhar e manter a nossa qualidade. Desde sempre, trabalhar a criatividade acaba sendo um certo tabu em grandes empresas, né? A gente fica muito preso ao nosso dia a dia e a gente acaba tendo pouco espaço para pensar em soluções fora da caixa, né? A gente escuta muito essa expressão pensar fora da caixa. Um primeiro ponto de atenção, se você precisa pensar muito fora da caixa, se você precisa várias vezes sair dessa caixa para pensar, pode significar que essa caixa precisa ser trocada, tá? Eu já vou deixar uma primeira observação aqui para vocês, fiquem atentos a isso, tá? O processo de criatividade, ele precisa ser algo natural, tá? Precisa ser conduzido de forma simples, precisa ter um ambiente preparado para que a criatividade surja. E como que a gente faz isso? Primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre o que significa criatividade no nosso mundo corporativo. A gente pode pensar que a criatividade, ela está relacionada a três aspectos, três grandes aspectos. A primeira delas é a experimentação. A gente precisa experimentar, sempre que a gente tem uma ideia, a gente precisa tentar experimentar ela, colocar ela em prática de alguma forma. A gente tem alguns mecanismos para fazer isso. A gente tem prototipação, a gente pode criar, pegar grupos focais, a gente pode pegar grupos de trabalho para que a gente possa fazer um determinado estudo ou um determinado teste de uma ideia, tá? É um processo, criatividade é um processo que envolve muita tentativa e erro. Então a gente precisa ter esse ambiente preparado para que a gente possa tentar e errar. E é daí que vão surgir, vão surgindo as grandes soluções, as grandes ideias e elas ganham validação, que é um aspecto muito importante, tá? E por consequência, esse ambiente, ele precisa ser um ambiente de tolerância. A gente precisa ter esse fator de tolerância para que a gente possa experimentar novas ideias. Então trabalhe essas ideias com o seu time, se você é um líder. Busque esse alinhamento com a sua liderança, caso você não tenha essa posição de liderança. Mas demonstre a importância de você ter um ambiente favorável para que novas ideias, para que um processo criativo seja de fato efetivo e que você tenha novas soluções surgindo a cada momento, tá? Isso envolve todos os aspectos de uma transformação, de uma transformação de um ambiente para um ambiente criativo. E como toda transformação, é algo que pode acabar sendo doloroso em alguns momentos, pode acabar sendo cansativo, mas sempre a gente precisa dar o primeiro passo na direção do que a gente quer, falando de novos formatos, novas formas de trabalhar, novas formas de pensar nossas atividades, tá bom? Então dê esse primeiro passo, verifique se sua caixa está correta, se você está precisando pensar muito fora da caixa, quer dizer que tem algum problema, alguma situação que precisa ser melhorada. Avalie se o seu processo tem esse espaço para introdução de novas ideias e faça com que o ambiente esteja preparado para recebê-las, tá? Isso é uma dica essencial para que você possa conduzir esse processo de transformação criativa, tá? Quais são os cinco passos dentro deste processo de transformação criativa que a gente precisa ter no mundo atual, tá? Eu já vou deixar cinco dicas de conteúdos e de assuntos para você se aprofundar se você quer ser um profissional criativo ou preparado para implementar novas ideias, ideias criativas aqui no seu trabalho, tá? A primeira delas, capacitação em User Experience, em experiência do usuário. Esse conhecimento é fundamental caso você trabalhe com produtos, caso você trabalhe atendendo um cliente, seja ele externo, seja ele interno, tá? É fundamental que você entenda esse conceito de experiência do usuário. Qual a experiência que o teu usuário, que o teu cliente vai ter com o seu serviço, com o seu produto, qual a experiência que você quer que ele tenha e quais são os mecanismos para você testar o seu produto, o seu serviço através de prototipação, tá? Então, primeira coisa, capacite-se em experiência do usuário, User Experience, em inglês, tá? Vai encontrar como UX e UX, tá? É cultura. A gente precisa ter uma cultura, já falando do nosso segundo passo, voltada para atingimento de metas, para atingimento de valores. A gente não vai mais prezar por iniciativas, né? A gente não pode entender que todas as iniciativas que a gente vai executar, que elas vão ter sucesso. A gente não sabe. A gente está num mundo extremamente imprevisível. A gente não tem essa certeza. Então, a gente precisa ajustar essa nossa cultura para um trabalho voltado a valor. Eu quero entregar valor e eu vou perseguir esse valor a todo custo. Eu não vou mais me balizar por entregar 100 iniciativas durante o meu ano ou se é aquela pessoa que mais executou o projeto. Será mesmo que a pessoa que mais executa o projeto é a pessoa que está entregando maior quantidade de valor? Então, sempre eu vou ter como cultura uma perspectiva voltada a valor, tá? Pensar em... Aí, o terceiro ponto, também muito importante, pensar em contratos ganha-ganha, né? Eu não tenho mais aquele aspecto de contratos e relacionamento com cliente onde, necessariamente, para alguém ganhar, o outro tem que perder. Ou até com um companheiro de equipe. Como que a criatividade, ela surge? Ela surge com colaboração. Ela surge com a relação de uma ou mais pessoas trabalhando para desenvolver e evoluir uma ideia que alguma delas teve. Eu não vou ter mais esse aspecto de competição tão presente no mundo corporativo, tá? Quarto passo, experimentação. Falamos aqui, né? A gente precisa ter um ambiente favorável para a experimentação, para a gente colocar as nossas ideias em teste, né? Para a gente ver se as nossas ideias, realmente, elas vão agregar valor e fazer com que a gente consiga testar hipóteses, né? É muito importante a gente ter esse ambiente voltado à valorização com aquela característica da tolerância. Ideias boas vão surgir, mas é preciso testá-las. Preciso experimentar, tá? E, por fim, adaptação. Já que eu estou experimentando novas ideias, eu tenho toda essa questão do ambiente, eu vou obter respostas, eu vou obter retornos sobre aquilo que eu estou colocando na prática, sobre aquela ideia. Então, a adaptação é um mecanismo necessário para que eu pegue essa informação e entenda o que eu preciso ajustar do meu processo, o que eu preciso ajustar na minha ideia para que ela efetivamente funcione, tá bom? Então, esse é o quinto passo, tá? Para a gente implementar essa cultura de transformação criativa e fomentar o surgimento de novas ideias aqui no nosso negócio, na nossa área, na nossa empresa ou até mesmo na nossa vida, tá? Mais uma vez, gente, espero ter agregado aqui para vocês. Deixa o joinha, se inscreve no canal, a gente está preparando coisa muito bacana para vocês. um videozinho rápido para passar essas dicas sobre criatividade que a gente está colocando aqui também nos nossos próximos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vem ser ágil com a gente!